Olhei pro céu, percebi que hoje não para sol São vários pensamentos de farol em farol O corpo tá presente sim pela necessidade de prol Mas a mente tá pedindo travesseiro e lençol A cidade segue o rumo, investimento consumo Subiu de pra mim, só as contas que eu assumo E mesmo assim o caos afeta o dia a dia Um leão é boi pra quem luta por moradia Surpreendente ver o quanto está litido O povo abandonado, futuro comprometido Meritocracias nunca traram glórias E não equivale a de vida que existe em nossa história É o melô da maloca por ser natural Vitimava as facu, mas não pus policial Na atualidade nós fingimos ser igual Tolerar os interesses se tornou habitual Bem que o geroso tinha falado Profeta não tem honra em sua pátria Vejo os irmãos sendo silenciados Olho por olho, mesmo perdendo a vida Liberdade de expressão, nem a morte pode impedi-la Amar o próximo será deixada a outra humanidade A violência sucumbiu essa Latinos, americanos, estranhos na própria terra E consequência, esse sistema que avassala Corrupção vem do olhar do congresso de Brasília Luta de posse, só morrem indígenas Massa de manobra, pro sistema é o povo De quem se oponha eles, leva tiro seteiro Força a tarefa, invadindo barracos Violência gratuita em prol da menoria Vivendo sempre a margem do perigo Peço proteção, pra me manter vivo Racista esconde a verdadeira face Mas entre nós sempre agiu com naturalidade E pelas redes sociais essas ações se multiplicam Que é sério, vira piada, isso não se justifica Humanidade frente ao absurdo Ignorância humana, colocar a ponto final a tudo É só pose na foto, moda surfar no hype Só li seus comentários, completamente trágicos Limitam sua margem de compreensão Aumenta-se fobias pra religião A vida imita a arte, não cria padrão Atentua seu voto nesta eleição A paz é utopia por armas de fogo Não vejo um amanhã crucificando o outro Comparta com clareza pra ser compreendido Redes sociais é o mundo distorcido Eu vim pra botar fim nesses perna cagada Injúria racial, a cobrança é pesada Não é mimimi, a escravidão não acabou Pretos do topo, somos bem pouco, então faz favor Rouba a brisa, jamais alivia a cruz Tó quem tem é Deus e eu só faço jus Às vezes Martin, pra ser um pouco mais pacífico Se é guerra, encarno mal com assassino lírico Lúdico, preto de quebrado original Made in gueto, sempre rap nacional Rúbrico, a história do meu povo Respeite a África ou vou ter que explicar de novo Racista, vem tirar o seu sono Tirar meu povo desse limpo e colocar no trono Racista, vem tirar o seu sono Vou tomar o que é meu e pra você não tenha bono Eu sabotei seu raciocínio e pra mim eu dei voz Nasci princesa e retinta que os do William não quer nós Nos venço desnutrido, rejeitado Tá linda, gata, desenhar meu camarão pra você namar o seu armado Brinca que eu derrubo os McGregor com ataque Tipo do Yu-Gi-Oh, eu tenho as cartas pro combate Fiz meu encarte sem base, não achei meu tom na maqui Sua referência é o William, vai caber, olha só um barco Pode mandar mais Nike, que eu tô aceitando É louco Deus, vai pagar quanto eu tô saqueando Em PTT, em PDV, eu gosto de namorar Sem dificuldade pra mostrar que dá chance, me louco, me deixa dar tchau Vou viajar na vida, eu acho essencial Nossa influência que não vibra em nenhum canal Ser resistente vai ser meu projeto principal Porque a piqueira contrata sem pegar é de tal Obrigada, 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 obrigada